Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Hoje eu tô aqui na rua do Green Park, condomínio de alto luxo. O principal tá logo ali, deve dar uns 150 metros. Dobrando à esquerda, você sai no condomínio o Baitaipu e no condomínio o Jardim dos Ipês. Só casas de alto padrão, realmente é um local diferenciado. Com esse mercado do jeito que tá aquecido, as principais casas, as casas com mais qualidade dentro dos valores de mercado, elas estão saindo com muita velocidade. E tá acabando de entrar essa casa aqui pra gente. Estilo americano, uma casa bem bonita, bem completa, perto de tudo, mais uma vez falando. Vamos dar uma olhadinha lá dentro, enquanto o cliente não chega aqui. Nós temos um pequeno jardim aqui na frente, o portão já tá automatizado, a garagem pelo menos pra três carros. Vou rodeá-la primeiro, depois a gente entra na casa. Churrasqueira com forno e fogão, uma boa bancada. Aqui tem uma estrutura de canil, ele deixa um jardim bem bonito, verdinho, tá vendo? Coisa linda. Bem legal mesmo. Canteirinho. Plantar um tempero, plantar umas plantas bonitas. Vamos entrar na casa. Começando aqui pelo rebaixo no teto, já tem no teto, já tem uma sanca, uma sala muito bem dividida, espaçosa. Essa é uma casa bem confortável, não é aquela casa gigantesca, a partir da trabalho, mas não falta nada. Por exemplo, eu acho super importante uma dispensa na cozinha. Já tem um pouco de armário, as gavetas estão até abertas, esqueci de fechar. Dependência de empregada, que hoje vira um home office fácil, fácil, um bom escritório, com banheirinho do lado. Aqui nós temos a área de serviço. Seguindo na casa, um banheiro bem bonitinho, esse lavabo é bonito a festa. Vou dar mais um panorama aqui na sala, que esse vídeo vai ficar longo, então eu não vou fazer o caminho inverso conforme eu faço sempre. Vou finalizar aqui em cima. Vamos subindo as escadas. Aqui em cima são três quartos. Começar por esse aqui da pontinha. Ele já tem uma varanda. O segundo quarto, todos com bom tamanho. Para atender esses dois quartos, nós temos esse banheiro bacana, espaçoso. E aqui a principal, a suíte master. Uma suíte espaçosa também. Também com varanda. Um banheiro um pouquinho maior. E esse closet vier. É isso, gente. Precisando de ajuda, luizimóveis.com.br Liga para a gente. Vai ter sempre o corretor para te atender. Um forte abraço.